Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho-vos trazer um vídeo que é uma segunda parte sobre gadgets que tenho cá em casa e adoro. E se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelhinho em baixo e é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e todos os vídeos que vão surgindo aqui no canal. Pois bem, como eu tinha referido, esta será a segunda parte do vídeo que eu já tinha feito em que falei de 7 gadgets que eu adoro e uso muito aqui em casa. E atenção que estes gadgets não é só para quem já tem uma casa, mas também para vocês que vivem com os pais ainda ou que estão a mudar-se para uma cidade nova para estudar, universitários, enfim, está para vários tipos de pessoas e também para vários tipos de interesses porque eu falo também de música, falo de entretenimento e portanto não é só para quem faz lindas domésticas ou tem que aspirar a casa. Portanto, fiquem por aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar destes novos 5 gadgets que eu vos vou mostrar e é claro, aproveitem e passem no outro vídeo caso vocês ainda não tenham visto para tirar algumas ideias. O primeiro equipamento que vos vou falar é um queridinho cá em casa que é o Google Home Mini e eu já mostrei várias vezes no meu Insta Stories e vocês tinham imensas dúvidas e curiosidades acerca deste equipamento e ele é o quê? Ele é uma coluna inteligente, ou seja, eu posso pedir à coluna para fazer determinadas ações por mim sem eu ter que ir à coluna diretamente ou estar a mexer no telemóvel. Eu posso, por exemplo, pedir para ele reproduzir uma lista no Spotify, posso pedir para ele reproduzir uma música em específico apenas com a voz e é ótimo porque até mesmo para ligar a televisão, para fazer outros tipos de ações como perguntar como é que está o tempo hoje, é realmente fantástico e vocês até podem utilizar como um lábio. Portanto, tem diferentes funcionalidades numa coisa tão pequenina e compacta. E realmente o som é maravilhoso, eu estava com muito receio que o som não fosse assim tão bom por ser um objeto tão pequenino, mas ele é realmente muito poderoso. E faz as maravilhas, encanta qualquer pessoa que vem cá à casa e nós dizemos Hey Google, play Spotify e ele automaticamente põe música. Portanto, também é um artigo que sugere muita curiosidade a todas as pessoas que nunca tiveram Google Home Mini ou que não sabem o que é, portanto é muito, muito interessante. Ele normalmente está sempre conectado à ficha, aliás, nós temos os telemóveis conectados e também podemos fazer ações através do telemóvel, mas muitas das vezes usamos a voz. E caso vocês, por questões de privacidade ou não gostarem deste tipo de equipamentos, porque há sempre aquelas pessoas que não gostam de ter estes gadgets completamente ligados a toda a hora, vocês têm um botãozinho que permite vocês desligarem o equipamento e, portanto, ele não vai reconhecer nada da vossa voz. É como se estivesse em modo mute. Apesar dele ser fantástico, ele ainda não existe em Portugal à venda, porque ele ainda não reconhece português e, portanto, a Google não pôs este artigo ainda à venda aqui em Portugal. Mas nós falamos em inglês e é super tranquilo, ele percebe muito bem, até mesmo às vezes com um sotaque assim meio rusty, ele percebe bem aquilo que nós queremos. E, portanto, eu aconselho definitivamente toda a gente a adquirir este equipamento. Ele é maravilhoso, eu adoro mesmo. E existe uma versão maiorzinha, portanto, se vocês quiserem uma coluna com mais amplificação também podem consegui-lo. Mas esta é realmente fantástica e para nós chega perfeitamente. Ela custou 50€, se não estou em erro. E vocês também podem adquirir na Amazon e no Ebay, caso não encontrem alguma revendedora aqui em Portugal. O nosso segundo artigo não é propriamente um artigo tecnológico, mas é uma coisa que eu sinto que precisa de existir esta evolução na casa de todos os portugueses e, portanto, eu venho aqui espalhar a mensagem, que são as palhinhas de metal ou as palhinhas reutilizáveis. Eu, neste caso, estou a utilizar uma palhinha de metal que é da pegada animal. Eu depois vou deixar as lojas todas aqui na descrição abaixo, caso vocês querem ver os artigos ou até mesmo tenham curiosidade e querem só ver as especificações de cada artigo. Eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês poderem fazer comparações e também ver o que é que é mais pertinente para vocês. Mas a palhinha vai realmente mudar aqui muita coisa em casa porque eu era aquela pessoa que utilizava praticamente todos os dias palhinha. Principalmente porque o meu trabalho passa muito por gravar e, portanto, eu normalmente tenho sempre uma maquilhagem ou um batom específico nos lábios e beber água é uma coisa que eu faço com muita frequência e, portanto, o que acontecia é que eu muitas das vezes borratava a maquilhagem quando estava a gravar e assim. Portanto, a palhinha é mesmo um essencial para mim no meu dia-a-dia e esta palhinha de metal veio realmente revolucionar um bocadinho o meu mundo porque eu utilizava muitas palhinhas de plástico e, até certo ponto, eu sentia-me super mal com isso porque era um desperdício que não se justificava. Mas as palhinhas de plástico guardadas durante muito tempo ou se vocês utilizarem mesmo a palhinha durante muito tempo não é de todo higiênica. E, portanto, eu decidi encomendar esta da pegada animal e estou muito satisfeita com ela. Ela é muito fácil de limpar. Aliás, ela vem mesmo com um escobelhão próprio que vocês passam por dentro da palhinha e permite fazer essa limpeza de uma forma bem simples e prática. Vocês também podem pôr a palhinha na máquina. E é realmente aquelas coisas que são mínimas mas que fazem totalmente a diferença principalmente se nós também queremos cada vez mais conservar o nosso planeta e estes pequenos gestos que também fazem a diferença. Next one já é uma coisa mais ligada às limpezas cá em casa que é um aspirador vertical e eu vou tentar puxá-lo aqui para vocês verem mas eu depois vou fazer umas shots um bocadinho mais pormenorizadas para vocês conseguirem ver melhor o equipamento. E ele é um aspirador vertical, como eu estava a dizer e ele chama-se Hotpoint e é da Harrison e ele é realmente fantástico. Este aspirador mudou muita coisa cá em casa principalmente por causa do pelo da Elsa e eu aliás não vazei aqui a parte do reservatório para vocês conseguirem ver onde é que fica o lixo e fica aqui nesta parte transparente e ele é realmente fantástico. Porquê? Porque ele para assim limpezas rápidas ou até mesmo coisas que vocês deixaram cair por exemplo às vezes deixam cair orégãos que foi o meu caso eu parti um fresquinho de orégãos esse tipo de coisas que normalmente vocês pensam aí agora tenho que ir buscar o aspirador grande ligar aquilo, puxar a tomada e tudo mais este aspirador faz esse trabalho assim na perfeição. Uma coisa que eu também gosto muito neste aspirador é que ele para além de aspirar aqui por baixo ele também tem um tubo aqui como vocês podem ver que permite vocês também aspirarem em algum cantinho ou alguma coisa que tenha mesmo caído e que vocês não queiram utilizar a base do aspirador. Portanto, ele tem sido life changing também cá em casa aliás, todos estes ativos têm sido realmente os meus BFFs ultimamente e este em específico era uma coisa que eu já queria há algum tempo mesmo por causa do pelo da Elsa eu acho que é extremamente importante se vocês têm animais em casa que têm muito pelo ou que soltam muito pelo vocês terem esse cuidado de todos os dias aspirarem a casa e realmente isso estava-me a acontecer e era muito chato eu tive que ir buscar o aspirador grande para apanhar um ou outro pedacinho de pelo da Elsa e este assim é muito mais fácil porque eu ponho-o a carregar ele carrega super rápido em 3 ou 4 horas ele está carregado e depois dá para vocês utilizarem na boa durante 2, 3 semanas sem necessitarem de estar constantemente a carregar que é uma coisa que eu também gosto muito neste aspirador e que era um medo que eu tinha muito relativamente a estes aspiradores verticais é que não fosse assim tão eficiente a nível da sucução em si do aspirador de não ter grande potência e também a questão de ele estar sempre constantemente a ter que ser carregado e este realmente tem sido uma maravilha cá em casa porque para aquilo que eu preciso a sucução serve na perfeição a potência é muito fixe até mesmo às vezes para limpar carpetes eu gosto muito de utilizar também para isso e também para pequenos imprevistos não precisa estar sempre a ser carregado o que é ótimo o próximo queridinho cá em casa é esta bola do odor que eu amo de paixão vocês já devem saber disso porque eu já falei imensas vezes tanto nos stories como aqui no canal eu já falei várias vezes da bola do odor e é o quê? é um ambientador que deita um cheirinho maravilhoso não existe coisa melhor eu já experimentei aromatizantes com pauzinhos já experimentei velas, aromáticas, tudo, tudo, tudo mas nada vence este bebê aliás a minha mãe e a minha irmã compraram um semelhante mas não tem nada a ver o cheirinho espalha-se pela casa como nenhum outro equipamento espalha a minha mãe até tem um que é vapor e não tem nada a ver e este é realmente fantástico porquê? porque ele é apenas com água e tem óleos essenciais ou seja, é uma coisa que para os vossos bichinhos se vocês têm animais de estimação é um cuidado que vocês têm que ter porque muitas das vezes animais não gostam deste tipo de químicas no ar e este, como é óleos essenciais é uma coisa que é natural é realmente uma coisa que não tem impacto nenhum na vida do vosso animal portanto, eu realmente fiquei muito rendida esta bola de odor eu descobria através da Cat e da Inês Ribeiro porque elas, quando eu fui lá à casa delas elas mostraram-me e é realmente fantástico quando vocês entram um cheirinho espetacular espalhado por toda a casa e é um equipamento que nós utilizamos todo o seu dia o Tomás chega à casa ele liga o ambientador eu chego à casa ligo o ambientador saímos, desligamos a única coisa dele é que ele só pode estar a ligar durante 8 horas consecutivas e depois vocês têm que dar um repouso de 1 hora e depois voltar a ligar mas como é uma coisa que nós praticamente utilizamos todos os dias nós já temos o cuidado de desligar e eu vou partilhar também com vocês os eram mas que eu utilizo normalmente eu tenho aqui estes 3 mas o meu favorito é mesmo este que é o roupa lavada que eu utilizo desde sempre cá em casa e é maravilhoso e tenho estes 2 novos que adquiri que é o Flor de Lótus e é o Angel Charm by the way se vocês tiverem interesse tanto em comprar a Bola do Adorto como também os óleos essenciais ou qualquer coisa assim relacionada com os cheirinhos maravilhosos em casa vocês podem ir ao Porto de Aromas que foi onde eu adquiri a minha bola e os odores também e também tenho umas velas maravilhosas lá portanto se vocês quiserem ir lá eu tenho um código de desconto na loja eu não ganho nada com o código de desconto é simplesmente para vocês porque a Alice é uma querida e ela é realmente fantástica e eu como faço algumas aquisições lá na loja dela ela foi uma querida e acabou por me dar o código de desconto para vocês também poderem usar portanto eu vou deixar tudo aqui na descrição abaixo como eu já vos tinha dito é meramente para o vosso benefício sério que eu não ganho nada com isto por fim vou-vos falar de uma coisa que eu pondrei muito se comprava ou não e que realmente revolucionou a minha vida que é o ar-condicionado portátil e eu lembro-me que quando o fui comprar eu tinha muitas dúvidas se adquiri ou não porque há pessoas com muitos mix feelings relativamente a este tipo de equipamentos que usar continuados portátiles não são eficientes que não arrefecem a casa que é a mesma coisa como a ventoinha e portanto eu decidi falar um bocadinho sobre a minha experiência porque ela é realmente um gadget que eu já nem me imagino a viver sem cá em casa eu honestamente achei que iria ser uma coisa que eu iria utilizar durante uns dias e depois que provavelmente ia guardar e depois só usar em dias mais quentes mas é uma coisa que nós praticamente todos os dias agora no verão utilizamos non-stop porque a minha sala é muito quente eu ainda por cima vivo num último andar e portanto a minha casa aquece-se muito e eu tendo a Elsa e eu tenho que ter esse cuidado de ter um ambiente mais climatizado porque ela ainda por cima tem muito pelo e eu tenho que ter muito cuidado com a forma como está o pelo dela porque tal como os huskies tal como os golden como os labradores os pelos deles não podem ser cortados na totalidade porque também ajudam a proteger do calor portanto o pelo dela é só normalmente aparado mas ela não deixa de sofrer com o calor percebem? portanto eu tive que arranjar aqui uma solução para climatizar um bocadinho mais a casa para que ela não sentisse tanto o calor que estava lá fora e ficasse a arfar o dia inteiro porque era uma coisa que me tinha mesmo muita confusão e realmente o facto da minha cadelinha se sentir bem na casa onde ela vive para mim é extremamente importante tal como para nós porque eu e o Tomás também sofríamos horrores com o calor aqui em casa e foi realmente uma solução muito simples e fácil visto que nós vivemos numa casa alugada e portanto não poderíamos estar a fazer furos nas infraestruturas sem que primeiro tivéssemos a aprovação do senhorio mas também porque é um equipamento que nós temos a consciência de que depois não podíamos levar para outra casa porque é uma coisa que já está instalada e dificilmente nós iremos tirar e voltar a colocar noutro sítio acabei por apostar num ar-condicionado portátil que é bastante simples é um ar-condicionado que eu acho que não é assim em todos XPTO eu comprei o ar-condicionado no Lujo Merlan e foi cerca de 300€ ele realmente funciona muito bem e eu até tenho umas janelas que não são muito fixos para este tipo de equipamento porque é janelas que abrem não têm estoro e portanto acaba por ser mais complicado de isolar o sítio onde o tubo passa para depois o calor sair e entrar o fusquinho do ar que entra no ar-condicionado e portanto isso é uma coisa que vocês têm que ter em consideração é que a nível estético não é muito bonito ter o tubo a passar diretamente da janela mas ele é realmente eficiente pelo menos o que eu comprei eficiente depois vou vos mostrar em mais detalhes o equipamento para vocês também conseguirem perceber qual é mas ele tem sido um life saver aqui em casa e aquilo que eu faço é não é quando já está imenso calor no espaço que eu ligo o ar-condicionado eu logo de manhãzinha quando já sei que o sol vai começar a bater aqui fortemente que é por volta das 10, 11 da manhã aquilo que eu faço é ligo logo o ar-condicionado e depois a casa fica logo com o ar super fresco e chega agora por volta da 1, 2 da tarde que é a hora que eu estou a gravar e já o posso desligar porque a casa já está aclimatizada e portanto já está fresquinha e pronta para a Elsie ficar aqui o dia inteiro se for preciso e o espaço já está todo ele muito fresquinho porque eu depois tenho o cuidado de fechar as janelas para ficar tudo o mais fresquinho possível aqui para ela e portanto é uma coisa que faz totalmente a diferença até mesmo à noite quando tomo noites mais quentes ou até mesmo os dias mais quentes nós deixamos o ar-condicionado ligado e ele realmente funciona muito, muito bem para além de que este tem uma particularidade muito interessante que é quando chega ali a um ponto de clima que nós já atingimos por exemplo eu ponho 22 graus quando o ar-condicionado chega aos 22 graus ele automaticamente que para ele abranda completamente ele fica quase no modo suspenso e depois quando percebe novamente que o clima está a ser alterado ou seja que está a aumentar o calor na área que vocês pretendem ele volta novamente a ligar a climatizar novamente à temperatura que vocês desejaram por exemplo se for 22 graus ele chega aos 22 graus para quando chega aos 25 por exemplo ele volta a ligar e a climatizar e depois desliga novamente e isso é uma coisa que realmente faz todo o sentido principalmente porque este tipo de equipamentos gasta energia obviamente e pronto pessoal este foi o nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado desta partilha destes 5 gadgets que eu partilhei com vocês nem que seja para vocês conhecerem conceitos novos como a palhinha de metal como também para saberem algumas reviews ou algumas opiniões antes de comprar por exemplo relativamente ao ar-condicionado portátil na minha casa funciona super bem e o maior conselho que eu vos dou por exemplo no ar-condicionado portátil é vocês terem noção se o ar-condicionado que vocês estão a comprar dá para os metros quadrados da área que vocês querem climatizar isso é muito importante e era uma coisa que eu não tinha noção e portanto a minha sala é grande eu tenho que ter um ar-condicionado que deia até 25 metros quadrados ou 20 metros quadrados pelo menos e isso é uma coisa que normalmente as pessoas não pesquisam e não veem e não percebem que tem que existir um cuidado quando vão escolher o equipamento e portanto às vezes nem é tanto a questão do equipamento não ser bom ou de não ser útil mas sim se vocês compram uma coisa que é adequada e portanto todas estas coisas são sem dúvida adequadas à minha casa e eu gosto e utilizo diariamente e portanto eu espero que vocês consigam de alguma forma absorver alguma informação ou alguma experiência que eu vos tenha dado neste vídeo e é claro vocês já sabem se quiserem saber mais alguma condição ou alguma coisa relativamente a estes equipamentos eu vou deixar tudo aqui na descrição abaixo se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal deixem desde já também o vosso grande gosto seja a falar de tecnologia seja a falar de coisas sobre casa deixem aí também nos comentários se vocês tiverem alguma sugestão ou alguma boa ou uma experiência com algum destes artigos pode ser positivo também para outras pessoas que estejam a pesquisar e é claro subscrevam-se se ainda não fizeram aí no botãozinho vermelho aí embaixo para não perderem nenhuma novidade aqui no canal por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo e tenham um dia super iluminado e é claro vemos-nos no próximo beijinhos tchau 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 tchau